Música Meu Deus, eu achei que arrepiei aqui agora Eu não tô acreditando Comprei um novo notebook, gente E não qualquer um não Um Macbook Pro Ai, gente, obrigada, 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 obrigada Quando... Nossa Quando eu comecei a gravar Vídeos aqui pro YouTube Caralho Quando eu comecei a gravar Vídeos aqui pro YouTube, gente Eu tinha um notebook Bem, bem, bem antigo Eu acho que ele já era tipo de terceira mão já E assim eu não conseguia editar Os meus vídeos pra cá nele porque não tinha como Ele era só pra tipo Coisas do trabalho mesmo, de trabalho Quando eu trabalhava com o Joe Então tipo eu confirmava a agenda, essas coisas assim Pra quem não sabe, meu namorado é barbeiro E aí antigamente eu trabalhava com ele Então o notebook dava pra fazer O mínimo do mínimo, entendeu E... Enfim E aí eu lembro que uma vez eu tentei Editar nesse notebook Meu Deus Nossa, e eu fiquei tão chateada, gente Porque assim, caraca Eu queria tanto tirar os vídeos do meu celular E editar no notebook, né E o notebook travava O notebook desligava Era péssimo assim, sabe Não dava Então eu fiquei só editando tudo no celular mesmo Meu Deus E aí então, finalmente eu fui lá e fiz Um upgrade, né Acho que foi até ano passado Eu comprei o novo notebook Da Dell Maravilhoso também Só que Ele também não conseguiu Me acompanhar, né Como eu troquei de câmera também E a câmera, gente Vocês viram, né Graças a Deus vocês começaram a ver aí Que tipo A qualidade é muito boa Então pela qualidade ser muito boa O vídeo é mais pesado Entendeu Então, gente No início, assim Nos primeiros quatro meses Tava indo bem Só que no que eu comecei a Colocar mais Mais vídeos E mais vídeos E mais vídeos Ele começou a ficar muito lento Muito, muito lento E assim Pra eu poder salvar Apenas salvar O vídeo Tava levando aí Duas Três Quatro horas Quatro horas Pra poder salvar O vídeo Então isso aí Vai desanimando Muito Também Fica muito Muito, muito Muito cansativo Porque um trabalho Que era pra ser Sei lá Vou colocar aí Três horas No final Era literalmente O dia inteiro Pra poder editar E pra poder salvar Um vídeo Então eu limpei ele todo Vendi o notebook Juntei mais um dinheirinho Pra poder fazer Esse investimento aqui Já que Literalmente Todo mundo que trabalha Com vídeos Assim Vídeos mais pesados Como os meus Têm sido ultimamente Tem que ter uma máquina Como essa Então Eu tô muito feliz Sou muito, muito, muito grata E quero agradecer A todos vocês também Por essa conquista E lógico Tinha que compartilhar Com vocês Essa conquista Porque Meu Deus Vai melhorar muito Gente Vai melhorar muito Assim Pra mim E pra vocês também Eu espero muito Que vocês gostem também Eu vou estar trazendo Umas coisas diferentes Aqui pro canal Então eu espero muito Que vocês gostem Então eu tô muito, muito, muito feliz Muito, muito grata Senhor Muito obrigada Muito obrigada Ai meu Deus Vamos abrir então, né? É simplesmente lindo, gente É simplesmente maravilhoso Meu Deus Agora é aprender a mexer Porque assim Eu nunca tive Um Macbook Na vida Assim antes Então É tudo muito diferente A interface dele Que é muito diferente Não tem o Start Que normalmente tem Quando a gente Tem o Windows Então o sistema operacional Dele Que é muito diferente Então tem que aprender Eu tenho que mexer aqui Me encontrar Pra ficar familiarizada E aprender a mexer nele Então Meu Deus do céu Esse vídeo aqui Que vocês estão assistindo Já vai ser editado nele Eu espero Eu espero muito Que vocês vejam Alguma diferença aí Eu sei que Eu vou sentir Porque vai ser uma coisa Bem mais Bem mais rápida, né? Assim eu espero Ai E é isso Ai Jesus Muito obrigada Tô muito feliz Muito, muito feliz Tchau Eu sempre tenho que tentar me lembrar como é que é que usa Eu tava gostando de usar, gente, com pedal Só que eu acho que aqui, ligando nesse botãozinho aqui mesmo Eu acho que eu tenho mais controle, entendeu? Do que, tipo, ter essa coordenação motora de parar o pé, entendeu? Eu acho que eu ainda não tenho essa coordenação motora Então eu prefiro controlar com esse botãozinho que tá aqui mesmo Eu acho que deu certo Meu Deus, não tá acredito que eu fiz isso, não Ai, eu não acertei o... essa... Tá vendo como é que fica soltinho aqui embaixo? E eu não acertei... olha isso aqui como é que ficou Ficou um pra dentro e outro pra... Ai, caraca, eu vou ter que fazer de novo Isso aqui foi difícil E ainda acontece isso, fala sério É assim, pra aprender Gente, essa daqui foi uma das melhores comprinhas que eu fiz na Shopee Sério mesmo Ainda tô aprendendo a usar a loja, como vocês podem ver Porque eu não tenho experiência Ai, ficou perfeito esse aqui também Gente, eu pensei que a blusinha ia ser o mais fácil de fazer Tá sendo mais difícil porque ela é muito... ela é toda estranha Ai, ela tem um decote muito grande aqui, sabe? Por isso que eu quis fazer, mas eu acho que agora ficou ótimo Ai, ficou muito bom, gente Gente, olha esse aqui Olha o ponto dela, que gracinha que ficou Tá vendo? Bem sutilzinho Ai, amei, eu amei Amei Próximo, bora Próximo cliente O que você quer? Rasgou aqui? Não tem problema não Me dá cinco minutinhos aí que eu arrumo você E eu que não sei onde é que tá a minha tesoura Ai fica complicado Eu tô cortando tudo com alicate Me julguem não Foi o jeito que eu encontrei De fazer esse negócio funcionar Porque esse aqui eu acho que eu tinha que cortar pra ficar mais fácil Mas eu não sei onde é que tá a tesoura Criou perna e saiu andando É isso, vai assim mesmo Ai, essa linha fica saindo o tempo todo, cara É que eu tava posicionando errado Ó Agora vai Falei pra vocês Agora sim Essa blusa é tão maravilhosa Eu tava sem usar ela Por causa desse buracão que tava aqui nela E agora não tem mais Com vocês Dani Costureira E aqui estamos Na minha cozinha mais uma vez Vou fazer meu café da manhã Oxi 11h43 vou fazer café da manhã Gente Vou fazer meu almoço aqui agora, gente Eu aprendi a fazer baião de dois É igual da minha mãe? Com certeza não Mas tá bom? Tá bom Ai já deixei aqui, gente O feijão Aquele feijão de corda Que também é chamado fradinho Esse aqui, ó Esse branquinho Vou mostrar pra vocês Como que eu aprendi a fazer Seguindo a dica da minha mãe, né? Só que lógico Eu coloco o meu toquezinho também O meu próprio tempero Porque não importa como a gente faz A gente pode seguir o passo a passo da mãe Que nunca vai ser igual Pode ser um nescau Que é o quê? Colocar o leite E colocar o pó do nescau Não fica igual da mãe Não é não? Então é isso, gente Vamos lá fazer meu almoço Segui a dica de vocês também No último vídeo Que eu fiz cozinhando E vocês falaram pra eu congelar A cebola e o alho também Então aqui já tem a cebola e o alho Já trituradozinho aqui, congelado E vocês também falaram pra colocar A cebolinha Ou então o cheiro verde Como esse daqui Também no congelador, né? E realmente, gente Olha isso aqui Se tivesse ficado aqui embaixo Com certeza Não estaria desse jeito aqui Olha só como é que tá Tá perfeito ainda Só que lógico, né? Tá congelado E aqui dentro A cebola junto com o alho Já me adiantou bastante Então obrigada Eu sou uma nova dona de casa, gente Ainda é muito recente pra mim Então vocês têm que me ensinar mesmo Obrigada, viu? E aí o que eu aprender também Eu vou ensinando pra vocês Então a gente vai fazendo essa troca aí Isso aqui é um assunto muito Eu acho que polêmico, sabe? Que toda vez que eu falo sobre isso Ou então que eu posto fazendo isso Ou não fazendo isso Sempre tem uma divisão de opiniões, né? Que é lavar arroz Vocês costumam lavar o arroz de vocês também? Porque assim Eu confesso que não sou todas as vezes Como por exemplo Esse daqui eu realmente não tô vendo necessidade em lavar Ele parece estar bem, bem de boa Agora por exemplo Vocês acabaram de ver Eu acabei de abrir esse arroz aqui Então o primeiro Eu não vejo necessidade em lavar Só que agora eu vou pegar esse arroz aqui Vou fechar ele Então na próxima vez que eu for usar Com certeza eu vou lavar Porque vai que, né? Vai que Passou algum bichinho Alguma coisa assim Mas eu não tenho muito costume, gente Em lavar arroz assim Eu sei que todo mundo faz Da forma que fica melhor, né? Pra cada um Só que toda vez que eu posto isso É uma divisão de opiniões assim Enorme Mas deixa aí nos comentários De onde que você é E se você lava o arroz ou não Se você tem esse costume de lavar ou não Por que que você tem o costume de lavar o arroz Porque é interessante, né? Saber a visão também de cada pessoa E o porquê que cada pessoa faz o que faz Também, gente Que eu não fazia Era deixar o feijão de molho Mas assim Eu sei que a ideia Eu sei que a razão toda Do porquê que é bom deixar o feijão de molho Porque tem vários benefícios, né? A questão de tirar o gás também Que incha a gente, né? Outra coisa também Vai adiantar bem mais O tempo de cozimento Quando eu aprendi isso Mudou completamente A forma que eu faço o feijão Eu sempre esqueço, gente Não vou mentir pra vocês Eu sempre esqueço De deixar o feijão de molho Então essa aqui Foi a primeira vez assim Que eu lembrei mesmo Voltei da academia Então já deixei ele de molho Não tô deixando de um dia pro outro Porque eu acho que esse branquinho aqui Esse fradinho Ele é muito rápido pra fazer Muito rápido Então eu não acho que tem que deixar De um dia pro outro, entendeu? Mas deixei de molho aqui Porque ele faz Ele cozinha muito rápido Esse feijão Muito rápido Ah, será que é esse o primeiro vídeo Que eu vou fazer Cozinhando as novas panelas? Eu acho que é É? Eu acho que é Eu falei pra vocês Que no próximo vídeo Que eu fosse cozinhar, né? Seria com as novas panelas E graças a Deus Deu tudo certo Acho que minha próxima conquista Com certeza também vai ser Uma nova panela de pressão Porque essa aqui é daquelas comuns, né gente? Eu acho assim Que foi uma maravilha também Eu aprender e perder Não, não vou falar que eu perdi o medo não Porque eu não perdi medo De panela de pressão não Mas assim Tenho um pouquinho mais de confiança Nesse tipo de panela de pressão Mas agora eu quero muito comprar Daquelas outras Que tem tipo Umas travas de segurança a mais Vocês já viram essas? O Joe tem Essa panela De pressão Aquelas que tem uma trava De segurança a mais, né? Não sei se realmente funciona Mas assim A dele até hoje Nunca deu problema Graças a Deus Se vocês tiverem dicas também De panela de pressão Deixa aí nos comentários Que eu aceito Vou colocar um pouquinho mais Eu nunca tenho certeza, gente Quanto Quanto a água Colocar Quando eu faço feijão Ó Tá dois dedinhos acima Teve uma seguidora Que me falou Que é dois dedinhos acima Então É isso Tô seguindo a dica dela Já quero fazer, gente Pra semana Aqui a comida Porque aí eu já Já fico livre Já Porque tem uma novidade Que eu quero contar Pra vocês, né? Quem me segue lá no Instagram Já tá sabendo O que que tá acontecendo, né? Eu tô planejando Em fazer uma série Aqui pro canal Uma série assim Que lógico Vai continuar nessa Nessa questão assim De vlogs e tudo, né? Só que vai ser uma série Muito top, gente Muito top Eu já elaborei ela toda Já comecei a gravação Também E eu acho que vai ser Um conteúdo bem diferente Aqui pra vocês E outra coisa também Como eu tô estudando assim Cinematografia e tudo Eu tô querendo muito Colocar isso em prática, né? Então a melhor forma Que eu encontrei Pra colocar em prática E me desafiar também É fazendo essa série A série vai ter cinco episódios E eu espero muito Que vocês gostem, gente Que eu tô fazendo Lógico muito por vocês também Eu quero muito Que vocês gostem Então não vejo a hora E então Eu já quero deixar A comida tipo Pronta logo pra essa semana Porque vai ser muito corrido, né? Eu não quero ficar parando Pra cozinhar Sendo que eu posso estar Editando Ou já gravando Também o conteúdo Pra vocês, né? Então hoje é segunda-feira Já vou deixar logo tudo pronto Pra essa semana Pra ficar logo livre Quando for hora de comer Só abrir a geladeira Colocar no micro-ondas E pronto Comida tá pronta E pronto E pronto E pronto E pronto E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Com a outra metade eu fiz aqui o purê que vocês acabaram de ver aí. E aí com essa outra metadezinha aqui eu vou fritar ela. Que aí fica a mandioquinha frita ou fica o purê da mandioquinha. Amo mandioquinha, gente. Hum, tá perfeito, gente. Perfeito. Agora sim eu vou vir com a outra panela que eu tinha começado a refogar e fazer o arroz junto com o feijão. O feijão não pode estar muito mole. Ele tem que estar tipo assim cozido, mas não tão molezinho, entendeu? Tô deixando na pressão por uns 10 minutinhos aí mais ou menos. E é muito rápido, gente. Muito rápido que esse dele fica pronto. Me conta aí como vocês fazem o baião de dois de vocês. Mas é baião de dois, gente. Por quê? Quando eu postei lá no Instagram, tava todo mundo falando assim. Ah, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Só que daí já começa... Já não é mais baião de dois. Porque o baião de dois é o quê? É feijão e arroz. Acabou. Né? Feijão e arroz. E aí quando você começa a colocar mais coisas, já não é mais baião de dois. Fica sendo baião de três, baião de quatro, tem baião de cinco. Que aí as pessoas colocam calabresa, colocam bacon, colocam queijo coalho. Colocam várias coisas, né? O que você querer colocar e misturar vai virando baião, só que a mais, né? Aí esse daqui vai ser o meu baião de dois. Aqui já tem a cebola com alho. E agora eu vou vir com a pimenta de cheiro. Que eu acho também o que é o que faz toda a diferença, gente. É a pimentinha de cheiro. Pronto, deixa refogar um pouquinho. Já vou colocar o arroz. Eita! Colocar aqui um pouquinho de sal. Queria colocar mais um temperozinho, gente. Colocar aqui um pouquinho de açafrão. Só pra dar uma corzinha a mais aqui também. Aí agora aqui o tempero, gente, vocês colocam a gosto, né? Da forma que vocês preferirem. Então eu coloquei aqui só sal e um pouquinho de açafrão. E agora sim, vamos juntar o arroz que tá aqui com a água do feijão. E aí E aí A asinha de frango ainda está aqui, junto com a mandioquinha pra fritar. E agora eu vou fazer dois pedacinhos aqui de bife. Esse daqui é patinho. E aí o bife também é coisa simples, gente. Eu gosto de vir com esse tempero aqui, que é sal grosso. Ele é tempero uruguaio, que tem salsa crioula. Diferente. Eu tô gostando muito dele pra poder temperar o bife assim. E aí eu tempero o bife aqui mesmo, como se fosse um churrasco mesmo. Jogo um pouquinho aqui, vamos esperar agora começar a fritar de um lado. Aí quando eu virar eu vou lá e coloco do outro. O arroz ficou sensacional. Sério, aqui já tá bem bonito. Eba, já adiantei minha semana. O bife eu não vou fazer pra semana toda, né? Eu vou fazer só as asinhas de frango aqui mesmo. Mas o bife já tá cortadinho ali, desse tamanho aqui que eu gosto. Então já fica no ponto, entendeu? Então quando chegar a hora do almoço, só esquentar o arroz, a mandioquinha ou purê de mandioca. E fazer a proteína. Coisa muito rápido. O bife aqui mesmo é cinco minutinhos, tá pronto. Então, ah gente, tem uma dica pra você que é assim como eu. Eu gosto muito de uma coisinha doce depois do almoço, sabe? Eu tenho que tipo adoçar a boca. Tem gente que gosta de tomar um cafezinho, um leite com canela. Eu amo também o leite com canela. Mas tem uma dica ali que eu acho que vocês vão gostar. Quem gosta de doce depois do almoço? Eu acho que vocês vão gostar. Pera aí que eu já mostro. Aqui temos o meu almoço de hoje, gente. O baião de dois. Aqui são dois bifes de patinho. Eu ainda coloquei pelo menos uma asinha aqui, gente. Porque ela tá com uma cara tão boa. Então eu quero experimentar, ver como é que ficou. O purê. E ainda coloquei um pouquinho aqui também da mandioquinha frita. E ainda tem um suquinho de caju. Que ficou sensacional. Eu gosto de comer restaurante. Quem não gosta, né, gente? É muito bom ser servida. Você não ter que ir pra cozinha pra fazer a comida. Mas uma comidinha caseira não tem como, né, gente? É a melhor coisa. Tem o seu valor uma comidinha caseira, viu? Então deixa eu agradecer a minha comida aqui. Almoçar. E eu quero mostrar pra vocês o meu docinho prejileto depois do almoço. Então, gente. Depois agora do almoço. Já aqui, ó. Lavei todas as louças. Já guardei a comida também nas vasilhinhas aqui na geladeira. Agora sim que a comida já desceu. Entendeu? Já desceu. O que eu tô gostando de comer depois do almoço, gente? Doce de leite. Só que não é qualquer doce de leite. É aquele doce de leite caseiro, sabe? Tem um que ele é da marca Roco. Uma coisa assim. Eu vou deixar uma foto aqui dele. Ele é muito bom. Ele também é caseiro. Só que assim, tá crescendo muito. Pelo menos aqui em Brasília, ele tá crescendo muito. É de uma família também pequena. Que eles têm, tipo, uma fazenda. E tudo. O cara tava me contando toda a história lá. Desse doce de leite. E assim, é bem legal, sabe, gente? E é de uma família mesmo de minas. Se eu não me engano. Se você não curte tanto assim o doce. Se você não curte tanto assim muito, muito doce. Você gosta aquele doce mais... Menos doce. Sabe? Esse de doce de leite com café, gente, é a mistura perfeita. Porque fica aquele amargozinho ali do café no fundo. Meu Deus do céu. E aí eu não tô mais encontrando esse doce de leite lá onde eu normalmente compro. Que é um carinho. Tem uma banca aqui perto. Então eu fui lá e encontrei esse daqui na mesma banca desse cara. E aí, só que esse daqui é bem caseiro também. E ele é feito naquelas panelas de barro que ele falou. Chega a ter uns pregados da panela de barro aqui. Gente, é muito bom. É muito bom. E outra coisa. Doce de leite, ele é um doce saudável também, sabe? Muitas pessoas usam... Muitas pessoas comem o doce de leite antes de treinar. Porque é um ótimo pré-treino também. Então, assim, lógico, tudo no limite. Você pode comer de consciência limpa, entendeu? Então o que eu faço? Pega com essa colherzinha aqui de chá mesmo, ó. Pega esse tanto e agora eu vou ser feliz. Muito bom. Perfeito.